Opa, tudo bem? Eu sou Marcelo Lima, seja novamente bem-vindo à Pequena Oficina de Dramaturgia. E chegamos, enfim, à nossa última aula sobre roteiro. Caso você tenha perdido as aulas anteriores, vai ter um link aqui na descrição para vocês terem acesso. Eu peço que vocês compartilhem para que vocês acham que possa interessar e vamos nessa. Bom, e agora, finalmente, o roteiro, né? Todo esse percurso em que a gente desenhou nossa narrativa, a gente construiu os personagens, a gente pensou quais cenas que a gente quer desenvolver, a gente chega no roteiro. Essa é a nossa linha de chegar. Então, é muito importante a gente ter feito todo esse preparo, né, do material, porque aqui agora a gente vai ter tempo de entrar em cada cena e desenvolver ela com muita calma, pensando qual é a curva dramática da cena, pensando como demonstrar visualmente os estados psicológicos dos personagens e como construir os diálogos que são super, né, é a parte, uma das partes mais difíceis de você conseguir produzir bem no roteiro, é dominar como cada personagem fala. Aqui vamos primeiro ir pelas partes do roteiro, certo? Esse é o texto, né, do roteiro. Já deixando, assim, bem pontuado que a gente vai ver cada parte, que vocês vão perceber que cada parte tem uma diagramação específica, mas existem softwares que fazem essa diagramação para a gente, vou falar disso mais para frente, que primeiro a gente vai focar em conhecer cada uma das partes. O primeiro é o cabeçalho, que a gente já conversou sobre ela na escaleta, que é aquela identificação, se a cena é externa ou acontece no ambiente interno, o local onde acontece e se é dia ou se é noite. Então, toda cena vai ter um seu cabeçalho. A segunda coisa é a ação, né, que é esse texto corrido que você mostra as coisas que acontecem, ações e reações dos personagens. A terceira coisa é os diálogos, então, e ficam centralizados, né, toda a parte que você tem, essa comunicação verbal, os personagens ficam aqui. A outra coisa, assim, a se atentar, sempre que um personagem aparece pela primeira vez, o nome dele tem que estar em caixa alta, em caps lock, certo? Só na primeira vez que ele aparece. Agora vamos falar, né, de duas partes. Foi escrita. Vocês podem parar, ler essa parte, esse é um roteiro que foi produzido por mim, por uma série chamada Futuristas, que eu estou desenvolvendo. E o que é que eu queria pontuar? Percebo que as ações traduzem questões psicológicas dos personagens exatamente por meio das ações, né, realmente que os personagens desenvolvem. Então, a Tereza, ela está ansiosa. Eu até caracterizo que ela tem um caminhar ansioso. Mas isso é diferente, né, mostrar que ela vai pra lá e pra cá, que ela roia as unhas, que ela olha pro relógio dele, olha pra porta. Isso é diferente de se eu chegasse aqui e colocasse. Tereza está ansiosa. Ela espera por um pacote. Que é isso que está acontecendo. Ela está esperando o correio chegar. Se você escrever assim, você está descrevendo. Você não está narrando, certo? Então, sempre se preocupe em escrever em tempo presente. Usando mais verbos do que adjetivos, que é uma coisa que a gente está falando desde o começo da oficina. E traduzindo através de ações o que está passando pela cabeça do personagem, tá? Então, esse aqui é um exemplo que eu queria deixar bem pontuado. A outra questão, que a gente não vai se aprofundar tanto, porque é um elemento também complexo pra essa oficina básica, é sobre os diálogos, tá? De modo geral, vocês podem ver aqui, a não ser que você esteja fazendo um monólogo, onde o personagem vai falar bastante, vai colocar várias questões por fora, diálogos em audiovisual e até em quadrinhos também são mais breves e curtos, porque os diálogos envolvem o quê? Uma conversação entre os personagens. Quando o personagem começa a falar muito e o outro personagem fala bem menos, fala muito pouco, é porque geralmente se trata ou de um discurso ou de um monólogo, tá? Então, tem esse bom senso na hora de construir os diálogos, mas esse não vai ser o nosso tema aqui na oficina, só estou pontuando o mesmo. Aqui, um segundo exemplo, pra observar o que é de diferente quando a gente vai falar da escrita de roteiro pra histórias em quadrinho. Porque na história em quadrinho, como eu falei previamente, a gente tem uma noção mais definida do quanto que a gente vai escrever, né? Ao contrário do lado do audiovisual, onde você vai ter... a gente fala muito de uma razão de uma página, de a formatação de audiovisual já era um minuto, mas na hora que termina, né, de se escrever o roteiro, às vezes você tem 20 páginas pra 10 minutos, aí depende muito do que você está colocando. No quadrinho é diferente, porque você escreve cada página e cada quadro. Então, aqui tem um exemplo disso. A gente coloca, a gente fica... Antes de botar o cabeçalho, a gente fica pela página, tá? Depois a gente bota o cabeçalho embaixo com o local onde acontece, se é interna, se é externa, se é noite, se é dia. Eu gosto de fazer isso pontuando qual o número da cena, pra depois, quando eu for consultar ou falar com o desenho, a gente fala, ah, é a cena 15, isso me ajuda. A gente descreve cada quadro, né? Por isso que eu falei que era legal uma escala de quadrinho pra você identificar cada quadro e a ação que tem em cada um deles, certo? E, novamente, aqui o diálogo do personagem também entra daquela forma que eu falei, centralizado. Antes de... Na verdade, deixa eu voltar aqui. Uma coisa que eu queria chamar a atenção pra vocês é que no quadro, percebam que diferente do audiovisual, a gente tem uma descrição, por exemplo, de planificação. Quadro 2, né? Termina com detalhe no fogo sobre a palha. Quadro 3, novo close na boca de Zé Florin. São planos, né? Como a gente gostaria que a imagem tivesse representada, com a distância que a gente quer que essa imagem tenha do desenho, né? Do quadro, o olhar de quem tá assistindo, de quem tá lendo. Então, isso é uma coisa que você não faz no audiovisual, mas você pode fazer no quadrinho. No quadrinho, o roteirista tem um papel meio de encenador, sabe? De realizador, de diretor. Você pode ir dizendo como você gostaria que ficasse visualmente o quadrinho. No audiovisual, isso não é produzido porque isso fica em cargo de quem vai dirigir. Principalmente quando tem atores, que tem cenário. Então, você acaba tendo ali uma preocupação de ah, vamos ver como é que vai estar lá na hora, como é que vai estar no lugar, pra gente saber se a gente pode dar um close, se a gente pode colocar um plano de detalhe ou uma panorâmica. Então, no audiovisual, você não se preocupa com isso. Você só se preocupa com a história. Mas no quadrinho, você pode fazer isso, tá? Mas com parcimônia também. Porque se você não for o ilustrador, o ilustrador também vai ter o olhar dele sobre essa maneira de construir a narrativa visual. E, geralmente, melhor do que o roteirista, certo? Bom, vamos em frente. Formatação do roteiro. Só estabelecer que a gente tem duas formatações principais aqui nesse universo. Uma que é a Master Cines, que ela tá ligada ao audiovisual, e que é um minuto, uma página. Embora isso seja diferente em animação, né? Muitos roteiros em animação assumem que uma página e meia nesse formato Master Cines vira um minuto de audiovisual animado, certo? Essa formatação, ela é complexa, você tem que ler, tem várias maneiras de você construir cenas, se você quiser botar um voice-off, se você quiser fazer um tipo de transição diferente, tudo isso tem um termo específico. Vou deixar aqui a sugestão de vocês irem no site do Rafael Peixoto, que é um excelente roteirista. Na aba de matéria de estudo, vocês têm que se cadastrar no site dele. Ele tem o que eu acho que é a melhor guia de formatação de roteiros que você vai encontrar para o audiovisual. Então, super recomendo. É gratuito, está na página dele. Passem lá para poder ter acesso a esse guia. E no caso de quadrinhos, como eu falei, a gente vai ter essa formatação específica, que é página e quadro. Eu já comentei um pouco na escaleta, mas também deixo aqui dois links muito bons para vocês poderem se aprofundar nessa formatação de roteiro para quadrinhos, certo? Softwares de roteiro, como eu falei, tem vários softwares que fazem automaticamente essa formatação. Um dos mais populares no Brasil é o Celtics, que tinha a versão, eu acho que você encontra a versão dele de software mesmo, offline, mas atualmente eles disponibilizam como serviço online, certo? Gratuito, ele só é pago para caso você quiser mais espaço para mais roteiros, ou novas funcionalidades, ou trabalho em equipe, enfim. O Final Draft, que é o padrão do mercado, certo? Principalmente do mercado americano. É um software pago, muito bom, mas muito caro. E você tem que pagar sempre a licença dele anual. Então, nem sempre é de fácil acesso para o roteirista brasileiro, né? e iniciante. E o que eu recomendo, que é o que eu mais utilizo, é o Scenarist, que é um software russo de roteiro, e ele exporta, né? Quando você termina de produzir o arquivo, ele exporta um arquivo que pode ser aberto no Final Draft e pode ser aberto no Celtics, e ele é gratuito. Então, eu acho que ele cumpre a função desses outros dois, de maneira exemplar, e você pode baixar gratuitamente nesse site. Aqui também é a sugestão do Comic Life, não é um software de roteiro, mas é um software para produzir quadrinhos, ele tem várias páginas pré-formatadas, e vocês podem aplicar aquela metodologia que eu expliquei lá na escaleta, de fazer as páginas, colocar o texto dentro de cada quadro, e você se organizar para construir sua história, certo? Aí a gente está falando aqui de quadrinhos, de audiovisual, o game é um audiovisual, mas a gente não tocou especificamente no game, porque o game, aqueles jogos são mais lineares, como o próprio Grand Theft Auto, linear no sentido de que a história não muda, a narrativa, o jogo dele não é linear, porque é o mundo aberto, mas a história é a mesma, o final é o mesmo, por ele ser mundo aberto. Tem muitas missões, ele tem esse script gigantesco, e aí o jeito de escrever dele, o software de roteiro, pode ser o mesmo que a gente viu até agora, tomando só conta de que para cada missão, cada level, você vai ter um roteiro específico, e o roteiro pode ser gigante, mas, como a gente discutiu lá, com o David Cage, em Detroit Becoming Human, muitas vezes você está fazendo uma história que ela tem ramificações, e aí tem esse aplicativo, você pode baixar no site twinery.org, que é o Twine, que é exatamente para narrativas interativas, tem até aqui um pouco dos exemplos de, você constrói as quadradinhas, e se esse evento acontecer, você vai para outro lugar, e se você não cumprir um determinado objetivo de um evento, o que vai acontecer? Você cria aí uma narrativa interativa, muito mais complexa também, que não temos tempo para trabalhar aqui na nossa oficina, mas fica a dica do software. E aí o software faz exatamente isso, aqui é uma tela do software, você vai construir os eventos e ramificações para esses eventos. Bom, e aí vamos para a escrita do roteiro, esse nosso conteúdo final, como compor as minhas cenas, que agora a gente está só indo para dentro da cena. Novamente, vamos voltar para a curva dramática, que a gente também já tinha pontuado já várias vezes na escaleta. E aqui eu estou pensando a cena como sequência, como situação dramática. A sua situação dramática, a sua sequência, ela vai precisar ter um início, uma complicação, crise, clímax e resolução. Claro que muitas vezes você tem uma situação dramática que ela não é tão desenvolvida assim, mas as melhores, as que vão ficar na cabeça de quem está lendo o seu quadrinho, ou que está assistindo a sua série, vendo o seu filme, ou jogando o seu game, são aquelas que têm uma curva dramática, sabe que você sentiu a emoção indo lá para cima e depois chegando no clima que se a resolução te relaxando, certo? Vou mostrar aqui um exemplo de uma cena desenvolvida por mim, onde eu acho que a gente pode observar bem essa curva dramática. Mas antes de mostrar a cena, são aquelas perguntinhas que sempre ajudam, né? A cena que você está desenvolvendo, ela está começando no ponto certo? Porque às vezes a gente começa a cena tipo o personagem está acordando, aí vem vagarizamente para a sala, e o importante da cena não é esse momento inicial, é que ele vai levar um tiro em algum momento. Então será que a gente precisa colocar tantas etapas antes dele levar esse tiro? Se a cena tem momentos em que parece que tem o que se chama de uma gordura, um excesso, isso pode gerar tédio na cena. Então você tem que sempre perceber se você está começando no ponto certo, porque se você demorar muito para começar a cena, ela pode já perder um pouco a força. Da mesma maneira, se você estender demais assim, tipo, a gente já rolou o tiro no personagem. Isso era o mais importante aqui, a gente devia ter cortado a cena para outra coisa. Então se esse é o ponto, então sabe também que você tem que saber a hora de fechar a cena. Porque tudo é uma questão de impacto, de força, aquela bomba lá que a gente falava na Log Line, essa bomba continua por todo o roteiro, mesmo quando ela vai virando um TNT com um rachinho de pó, vai virar uma cena maior, mais longa, ainda assim, temos que detonar essa cena e temos que detonar o efeito dramático dessa cena, certo? Outra pergunta, a cena avança a trama ou traz algo novo para o espectador, o leitor? Muitas vezes está fazendo uma cena em que ela não precisa avançar a trama, é uma cena mais etérea, mais de composição. Mas você tem que estar sempre perguntando isso, porque se você estiver colocando muitas cenas que não avançam nada da trama, novamente essa história pode estar entrando aí num limbo de tédio. Então, pergunte sempre se essa cena é essencial. Se ela não for essencial, ela é importante mesmo estar aqui? São questões para você sempre levar em consideração. Existe unidade dramática entre os diferentes momentos e movimentos desta cena, então a cena, ela dialoga, ela cria um todo harmonioso, um todo harmonioso não quer dizer que ela é uma cena que não está assinada tudo em paz. Não, essa cena, o que eu quero dizer é, essa cena constrói uma curva dramática, é isso que é unidade dramática, unidade dramática é você construir essa curva, essa intensidade, sabe, que você percebe que, uau, essa cena foi super boa porque ela começou, foi me oferecendo elementos complicadores e depois me deu um clímax. Essa cena te oferece isso ou ela parece uma cena cheia de coisas estranhas, um Frankenstein de situações? Importante de você observar isso também. A cena se encerra no momento certo? coisa que a gente já discutiu e ela cria gancho para as cenas seguintes na escaleta dessa gestão, de que às vezes você pode plantar no final da cena uma coisa que serve como elemento de transição para outras cenas e serve de gancho também, o gancho é você para sempre vamos ver mais, quero ver o que vai acontecer depois e isso é essencial para o sucesso da história de vocês, certo? E aí vamos lá para a análise de roteiro. Essa aqui é uma cena de seis páginas, ela é um pouco longa, eu vou passando ela e vocês vão pausando e lendo, mas apesar, como eu falei para vocês, apesar de ter vários cabeçalhos, porque muda o lugar, muda o tempo, eu considero ela como uma cena só, para mim ela está bem resolvida, inclusive com uma curva dramática bem resolvida. Ela é de um roteiro que eu estou fazendo, adaptando um quadrinho que eu publiquei em 2012, o quadrinho vai estar disponível, inclusive, no meu site, vocês podem ler a sinopse aqui, é a história desses dois amigos, Rafa e Michael, que eles ficam juntos, no entanto, o Michael é apaixonado pelo Rafa, e o Rafa tem um envolvimento com a ex-namorada que é uma coisa meio complicada, e aí eles são amigos de longa data, essa cena acontece logo depois, eles têm ficado juntos pela primeira vez, moram no mesmo lugar, por isso o quarto ao lado, isso acontece quando um vai de um quarto para o outro, e aí a gente está vendo a primeira cena logo depois que eles ficaram, e o Michael está com expectativa super alta, achando que eles vão ter alguma coisa juntos, e o que acontece é o que vem aqui a seguir, vou pausando, eu vou passando, vocês pausam e leem para a gente fazer a discussão depois. E aí Bom, chegamos ao final. Então, o que mais aí, né, na história? Primeiro vamos observar e vamos analisar a curva dramática. A gente começa com a apresentação, e essa apresentação, ela tem o que? A expectativa do reencontro, o Michael está esperando se reencontrar com o Rafa. Nesse primeiro momento, a gente tem que ver que constrói essa expectativa, esse lugar onde ele está, que ele espera que, né, esse encontro vai trazer um romance a se concretizar. Nesse momento, a gente tem todo o elemento, o aparato romântico, ouvindo música e tal. Aí a gente chega na segunda função da cena, né, que é a preparação. Então, os cuidados corporais do personagem denotam que a expectativa dele está aumentando, ele está se preparando para esse homem especial. E a gente entra agora na fase das complicações, né, que aí podemos até chamar que dizer que talvez esse aí seja um incidente citante. que é o momento do ponto de virada a um, né, que é quando Rafa chega e está com a ex-namorada, ou seja, frustra completamente essa expectativa do nosso personagem, né. E isso vai se complicando depois, quando ele escuta, ele ouve, né, pela porta, essa conversa sobre um possível retorno que a gente, bem, antes, ainda quando a gente não sabe ainda que ele está escutando, porque a gente descobre isso depois, isso já serve para complicar o conflito, tá, porque a gente percebe que, nossa, isso aí vai dar maior confusão. crise é quando o Michael pergunta, e a nossa parada? Isso gera um ponto, né, que é colocado a questão desses dois personagens que ainda não tinha sido colocada, né. Para Michael, essa é a questão o tempo inteiro, mas para Rafa, é como se ele estivesse fugindo daquilo. E esse ponto de virada para chegar nessa nossa parada é vindo quando as garrafas são quebradas e Rafa vai ter... O clímax ainda fica no momento em que ele fala um papo, por que motivo? Porque eles estão em alto conflito, né, e aí é aquele momento em que o Michael demonstra que, tipo, ah, realmente a gente não teve nada, tipo, eu não me importo com isso. Claro que depois isso na história vai ser rescindido, mas nesse momento é aquele momento em que a gente chega no clímax dessa cena. E a resolução é no momento em que ele passa a limpar os cacos quebrados, eu coloquei aqui os corações quebrados, porque é o momento em que ele percebe que alguma coisa mudou, né? Então ele está limpando aqueles cacos, mas é como se fossem seus próprios sentimentos. E aí agora eu vou passar nessa discussão para coisas que ajudam a gente a perceber que essa turma dramática foi atingida pela cena. Um elemento é o espelhamento. O personagem do Rafa ele entra em cena e sai de cena até o final da situação. Então esse espelhamento de movimentos não precisava ser só esse personagem, podia ser um outro personagem. Se o personagem faz uma ação e depois a gente tem ação contrária dentro da mesma situação, significa que a gente provavelmente tem um arco aí. O Michael ele começa a ouvir na música, ele se arruma, né? E ouvindo aquela música e a gente termina com ele limpando os cacos e cantarolando aquela música do começo. Mas enquanto que no começo dessa cena essa expectativa era positiva, era uma coisa positiva para o personagem, no final ela é triste. Então essa mudança, o espelhamento que traz essa mudança de valor, digamos assim, para a ação, também revela para a gente que a gente passou por esse arco dentro da história. ironias. Ironias são legais porque as ironias elas demonstram que a gente está tomando conhecimento do conteúdo da história até muitas vezes mais com o personagem. Então é quando a gente vê uma mesma situação por um outro olhar, né? Que não é exatamente o que está sendo colocado ali na cena. Então no começo, o começo de Michael, a expectativa dele é o prolongamento do outro, né? Tipo assim, para a Rafa isso não é um começo, ele está vivendo uma outra etapa. para ele uma outra transformação em relação às namoradas dele. Quando o Isa pergunta para a Michael você se machucou? Ela está falando obviamente da situação das garrafas quebradas. Mas ali, naquele momento para a Michael isso tem outra conotação, né? Que é tipo você se machucou com o que está acontecendo? Então é outra pista que a gente coloca. E como eu falei, os capos quebrados das garrafas funcionam também ironicamente como coração quebrado. Então a gente tem uma mudança muito evidente aí nessa cena, certo? Os diálogos, né? É o nosso... nossa discussão final. A gente não vai se aprofundar muito nos diálogos porque inclusive é um tópico de discussão de roteiro que é um dos menos estudados. Mas não por isso a gente não vai se aprofundar, mas é porque é complexo realmente. E eu vou sugerir na verdade para vocês um livro que vocês podem se aprofundar. Mas o Robert McKee, o roteirista que escreveu Story, ele fala que é importante lembrar que os diálogos eles comprem três funções. Uma exposição, que é realmente dar informações sobre algum elemento importante do universo ficcional e que a gente tem que evitar dar essa informação, não dar essa informação de forma didática, né? De alguma maneira mascarar como do próprio universo ficcional. Caracterização, ou seja, como o personagem fala, se ele tem um sotaque, se ele tem um tique, isso ajuda a caracterizar ele por meio do diálogo. E ação, né? Porque os diálogos eles produzem coisas, tipo um pedido de casamento é um jeito de você usar o diálogo para produzir uma ação efetiva, por exemplo. Então tem essas três funções. Não vamos aprofundar, mas eu deixo aqui essa sugestão do livro Diálogo, que é do Robert McKee, que é um livro que saiu no Brasil, se não me engano, em 2018, produzido. E é um dos poucos livros completamente dedicados ao diálogo, então acho que é muito importante para a etapa de maturação de vocês, enquanto roteiristas, ler esse livro. Vamos lá para as dicas de escrita de roteiro, né? Uma boa estética geral, trabalhe mesmo muito bem para desenvolver uma escaleta incrível, para cada situação dramática, porque isso vai ser muito útil nesse momento para você não perder tempo voltando para as ações, mas focando em aprimorá-las, tá? Não em criá-las. Esteva sempre no presente do indicativo, que a gente sempre vem falando, vou ver se vocês vão ouvir falar isso, verbos, sempre verbos e menos adjetivos, as ações. Lembre-se, né? Roteiros dão origem a obras visuais e audiovisuais, então foque na construção das ações mais do que nas descrições. Então, mostre as ações, os personagens agindo, se eles ouvem alguma coisa, você coloca lá o personagem ouve, alguém grita, né? Então, não, tipo, alguém, sempre tente focar mesmo no que está acontecendo para que a gente visualize e escute a história como se fosse uma história sendo contada, não descrita. Esse feedback é para outras pessoas, a partir do momento que você vai escrever o roteiro, agora você vai poder mandar para alguém, né? Mas vamos fazer a tapa, também você pode mandar para alguém, mas não tenha vergonha em fazer isso. O trabalho de roteirista, não é um trabalho de gênio, isolado, que fica em casa escrevendo e aí faz uma mega obra, não. É um trabalho que vai, inclusive, dar origem a um produto que vai ser feito em colaboração, muito possivelmente. Então, é muito bom você trocar com outras pessoas, pedir opiniões, às vezes uma coisa que você escreveu que você achou incrível, não ressoou muito bem com a outra pessoa, então, você tem que pensar se a sua estratégia de criação da cena é melhor para comunicar aquele efeito que você está pensando. Então, peça feedback. Escreva, escreva, corrija, quando a gente fala de escrever um roteiro, a gente está, como a gente escreve o primeiro roteiro, a gente chama isso de primeiro tratamento. Por quê? Você vai mandar para alguém, você vai ver feedbacks, você vai pensar sobre a sua história, vai reler ela e vai perceber que é muito difícil você escrever uma primeira coisa perfeita. Quase impossível mesmo. Então, você vai reescrever coisas, você vai, depois você vai olhar para as escaletas, mesmo que você está no roteiro pronto e pensar, hum, talvez as escaletas que eu fiz para esse roteiro precisavam de alguns ajustes, você vai mudar a sala de lugar. Às vezes você pode escrever um roteiro inteiro para perceber que, nossa, o problema todo está no tom da obra ou no tema, então você vai lutar para a logline. Tudo isso pode acontecer, normalmente não acontece tão drástico de voltar assim atrás, mas escreva novos tratamentos, pense, reflita, um roteiro, ele precisa disso, sabe? E é como muita gente fala, sabe? É muito, você pode corrigir um roteiro ruim, agora se você não escrever nada, você não tem nem por onde começar, você não tem nem o que corrigir, então escreva, R, acerte depois, revise, assim que você escreve um roteiro. O importante, uma coisa que eu falei lá no começo, é o importante de ter repertório, então, você tem um repertório de audiovisual, tem um repertório de quadrinhos, você tem que ter, sabe, procurar coisas, e quanto mais transmite, eu acho melhor para o roteirista contemporâneo, mas além de construir os produtos, vá nos roteiros mesmo, para ver como é que, para aquela cena que você viu, como é que o roteirista pensou. Tem um site muito legal, chamado Screenplayers, que vocês, eu vou colocar essa indicação lá no site, no meu site, e esse site, ele coloca o roteiro, e a imagem, do vídeo, do filme, então você vai vendo o roteiro passando, e a cena, para você ver como é que se traduziu isso, sabe, entre o roteiro e o produto final. Então, tem muitos sites, mas muitos sites, que vocês procuram, roteiro na internet, você hoje encontra muita coisa, para você ler os roteiros de filmes, de grandes filmes, inclusive de games também, de quadrinhos, nunca foi tão fácil encontrar roteiros na internet, como agora. Bom, estamos chegando no final da nossa oficina, eu queria rememorar nossos passos, o nosso percurso. A gente começou com a ideia da logline, que é aquela proposta de história, que tem que ser como uma bomba de um pavio curto, e a gente tem que super se interessar por ela. Depois a gente viu que a gente foi estruturando essa logline, para construir uma storyline, que é mais desenvolvida, então a gente continua tendo efeito explosivo, mas a gente dá um pouco mais de camadas, para o nosso conflito, e também pensando já como é que a gente quer que isso seja o nosso protagonista. A gente entra no nosso argumento, no nosso laboratório de testes, quando a gente começa a testar, para ver se a história funciona, se realmente aquele personagem está funcionando, as ações, reações e o comportamento dele estão conseguindo conduzir a história até o final, que a gente imaginou na storyline. E aí a gente tem, finalmente, cheguei a minha história, pronto, construímos o nosso esqueleto, para poder construir nossas cenas, que é para a gente já resolver o problema da ordenação, para quando a gente finalmente chegar aqui, no nosso roteiro, a gente somente desenvolvendo o que cada cena perde, não a ordenação dela. E é claro, como eu falei, a gente pode ir aqui na fase de roteiro, ter que botar um pouco na escaleta, na escaleta botar um pouco na argumenta, normal, aceita e vinda, mas a gente vai fazendo isso porque isso vai tirando a gente de um lugar muito geral, da ideia, para ir chegando nos personagens e dominando o universo ficcional e construindo o jeito dos personagens, as ações, tudo o que acontece na história, para finalmente a gente construir cada cena com muito cuidado, para fazer aquela história muito interessante. Ou seja, a gente continua querendo aquele impacto da bomba lá do começo. A diferença é que a gente começa a construir esse impacto num documento enorme, porque os roteiros podem ter 50, 2 mil a 3 mil páginas. E a gente tem que estar sempre de olho no drama, no efeito dramático. É isso que a gente procura. A gente nunca pode deixar a peteca cair, vamos dizer assim, na história. O que a gente percebe é que quando a gente chega no final do nosso percurso do roteiro, a gente está iniciando uma nova largada, que agora é para produzir esse roteiro. E isso aí é fruto para muito mais discussão. Essa é uma oficina básica para a gente entender quais são as ferramentas que a gente precisa ter. Todo o trabalho, alincado nessas ferramentas, merece um olhar também de uma oficina mais avançada, que talvez a gente possa via fazer depois dessa oficina. Por isso que eu peço muito feedback de vocês para saber se tem esse interesse, se tem essa troca. Para quem está começando a trabalhar também, é muito importante o lugar de pensar em como pedir o feedback, não só de pessoas e amigos, mas um feedback profissional também, por meio de uma consultoria. Então, enfim, isso aqui está começando. para quem entrou aqui sem conhecer, sem discutir roteiro, sem testar o roteiro, esse aqui é só o início do percurso, tá? Então, a última vez eu venho aqui pedir para vocês para entrarem no meu site, o www.macelloroteiros.com, onde vão estar esses slides para vocês baixarem lá, vão ter outros conteúdos, meus quadrinhos vão estar lá. Então, eu acho que vai dar um suporte para toda essa oficina. Minhas redes sociais, para quem quiser conhecer o meu trabalho, quem quiser mandar uma mensagem, vai ser muito bem-vindo. E essa oficina, ela é apoiada através do edital 001-2020 do Calendário das Artes, 8ª edição, da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Bom, pessoal, vai chegando ao fim nossa pequena oficina de dramaturgia. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer a todo mundo que pôde acompanhar as videoaulas e também aquelas pessoas que puderam compartilhar e indicar essas videoaulas para quem se interessa. Deixo novamente o meu pedido, caso você conheça alguém que queira se aprofundar, se interesse pelo estudo de roteiro. A oficina é gratuita, aí vai ser muito legal se ela puder chegar em um número maior de pessoas. E como eu falei, quero reforçar que essa oficina não tinha nenhuma proposta de esgotar o assunto. É uma oficina básica, que é só para dar um começo, um ponto de partida para quem quer começar a estudar roteiro. E deixo aqui a sugestão novamente, o pedido para que vocês acessem o meu site, o www.marcelovoteiros.com, porque lá no site tem outros conteúdos, tem a mostra de roteiros, então ajuda para quem quer se aprofundar mais no assunto. E lá também eu deixo notícias e atualizações sobre os cursos que eu ofereço, também sobre as consultorias que eu ofereço e quem sabe a gente não se encontra aí futuramente. Então, deixo um grande abraço. Tchau, tchau.